Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. E hoje vou trazer pra vocês aqui alguns assuntos do esporte a motor relacionados à Fórmula 1 e a IndyCar. Então, na Fórmula 1, a gente tem a possibilidade aí do Bahrein receber uma rodada dupla, abrindo a temporada 2021 da Fórmula 1, ainda sobre o esporte. Então, o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, do Patriota, conseguiu as assinaturas necessárias pra protocolar o pedido da CPI da Fórmula 1 aqui no estado, isso colocando aí em risco, sem dúvida nenhuma, o GP do Brasil, na verdade, o GP de São Paulo, que acontece em novembro ali em Interlagos. E aí, já sobre a IndyCar, então, a DailyCoin anunciou Romain Grosjean pra temporada de 2021 e a Ferrari descartou uma entrada no curto prazo na categoria. Antes da gente ir aqui aos destaques, já peço a vocês, então, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus grupos de WhatsApp, é muito importante aqui pra gente, então não esqueça, aperta o botão curtir aí, e se você também não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo e ative o sininho pra receber as notificações assim que os vídeos da F1 Mania forem ao ar. Roda a vinheta! E hoje, então, é dia 3 de fevereiro, quarta-feira, e temos novidades aí sobre o calendário da Fórmula 1. Claro, ainda são rumores, mas o site racefans.net, então, divulgou que é possível que a gente tenha uma rodada dupla de abertura da temporada no Bahrein. A gente teve rodadas duplas aí durante o ano de 2020 inteiro, e isso pode se repetir em 2021, a gente sabe, né? Ali, o plano B da Fórmula 1 inclui a Europa, é uma parte sul da Europa, e não tá nada fácil lá em termos de pandemia, então Portugal, que era muito cotado pra receber ali uma corrida da Fórmula 1 também, isso em maio, parece que não vai conseguir receber, então a Fórmula 1 lançou, não é um plano B, já é um plano C, na verdade, que seria, então, o campeonato iniciar com duas rodadas no Bahrein, ano passado a gente teve duas rodadas no Bahrein, uma na pista tradicional, e a outra corrida foi no Alter Loop ali, a gente chamou aqui muito de oval, né, da Fórmula 1, que de oval, na verdade, não tem nada, então, de novo, temos a possibilidade de ter uma corrida no circuito normal, seguida por uma corrida no Alter Loop ali do Bahrein, o que, novamente, seria interessante. E nesse ano, a gente ainda não tem a confirmação do Hamilton, mas poderíamos ver, então, o Hamilton atuando no Alter Loop, já que no ano passado ele perdeu a corrida em decorrência da Covid-19, né, ele testou positivo, e o George Russell foi quem correu no lugar do britânico. E falando sobre Fórmula 1 em São Paulo, então, o embrólio aí entre a Justiça e agora, e a Prefeitura de São Paulo, enfim, a gente tem uma confusão aí pra realização do GP, a gente teve, então, a princípio, a suspensão do contrato, né, foi a pedido ali do vereador Rubinho Nunes, do Patriotas, então, porque, na verdade, ali o contrato, ele não, ele era mantido em sigilo, então, também tinha ali uma quantia de 100 milhões pagas por uma empresa sem licitação, e isso está, sim, sob investigação aí do Tribunal de Contas, e agora, então, o Rubinho Nunes conseguiu reunir aí 19 assinaturas e protocolou um pedido de CPI da Fórmula 1 pra investigar a fundo aí o que aconteceu com esse contrato, por que, na verdade, que foi contratada uma empresa sem muita experiência no ramo, e isso pode terminar com a gente tendo o cancelamento do contrato da Fórmula 1, por que não, né, e aí, consequentemente, a gente não teria, então, o GP de São Paulo, né, já que a São Paulo pegou aí a Fórmula 1 por mais cinco anos, né, renovou o seu contrato até 2025, mas não será mais GP do Brasil, será GP de São Paulo, então, a gente está de olho nisso, eu estou investigando aqui, em breve eu trago novidades aqui pra vocês, tá legal? Mas, por enquanto, é isso, o pedido ainda não foi acatado, mas já foi protocolado o pedido de CPI da Fórmula 1 em São Paulo. E na IndyCar, então, a Daily Coin Racing anunciou hoje que Romain Grosjean será piloto da equipe na temporada 2021 da Fórmula 1, Grosjean que, no ano de 2020, foi piloto da Haas, né, e no final não teve seu contrato renovado, ele também foi tema aqui da gente, né, falamos do GP do Bahrein, então foi no GP do Bahrein que o Grosjean sofreu aquele grave acidente ali, por um milagre, né, saindo da bola de fogo, com poucas, umas escoriações na mão, dá pra gente dizer assim, perante a gravidade do acidente, então ele agora fecha o contrato pra correr a temporada de 2021 da IndyCar, mas não serão em todas corridas, né, o Grosjean também afirmou aqui que, por exemplo, a Indy 500, ele não vai participar, justamente por ser uma corrida ali no super speed, então os pilotos alcançam ali 330 km por hora, andando lado a lado, e isso traz um pouco de preocupação pro Romain Grosjean depois do acidente que ele sofreu, então na declaração dele ele coloca aí que ele não quer colocar os filhos dele e a mulher dele numa situação terrível de novo, né, a gente sabe, quando a gente tem um acidente ali na IndyCar, quase sempre o piloto sai sem nenhum arranhão, dá até pra dizer isso, mas são momentos muito tensos, né, ele disse que o filho dele, por um momento, né, os filhos dele então pensou que estaria sem pai depois daquele acidente grave no Bahrein, e ele não quer que isso se repita, então ele vai fazer a temporada, mas deixou de fora aí o super speed, mas que bom que a gente tem o Romain Grosjean, muito criticado na Fórmula 1, mas agora ele tem uma oportunidade então de correr na IndyCar, dando sequência na sua carreira, ele colocou de forma clara que o que ele sabe fazer é correr e ele quer seguir fazendo isso, mas que esse grande risco ele não vai correr por hora, claro, a gente sabe que ele tendo aí uma boa temporada em 2021, ele pode ficar pra 2022 e aí quem sabe sim, então a gente veja o Grosjean participando, por exemplo, das 500 milhas de Indianápolis, e ainda sobre a IndyCar então, tivemos rumor, na verdade não é um rumor, eu devia falar que tivemos rumores aqui da entrada da Ferrari, mas não, a própria Ferrari confirmou que tinha intenções de entrar na categoria norte-americana, mas agora o Binotto minimizou isso, então ele foi perguntado quando isso aconteceria, e ele disse que a Ferrari então está com foco total na Fórmula 1 e que no curto prazo isso está descartado, então descartou a entrada da Ferrari nos próximos anos, mas deixou em aberto que para os próximos anos, no longo prazo, a Ferrari poderia sim ingressar na categoria norte-americana de monoposto, seria muito interessante a gente ver a Ferrari também atuando ali, até tinha uma parceria, enfim, a Ferrari queria fazer uma parceria com outras equipes para que isso pudesse entrar, então seria muito interessante a gente ver a Ferrari atuando, mas isso vai ficar realmente para depois, tá legal? Então esses foram os destaques de hoje, peço novamente para você que gostou do vídeo, está comigo até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nos seus grupos aí de familiares, grupos de Fórmula 1 ou não, é realmente muito importante aqui para a gente, tá legal? E se você não é inscrito no canal, então inscreva-se, não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações assim que os nossos vídeos forem ao ar, tá legal? Então hoje a gente fica por aqui, temos mais vídeos nessa semana ainda, hoje é quarta-feira, então quinta e sexta-feira você conta com o quadro F1 Mania em dia aqui no YouTube e eu volto com mais informações sobre o esporte motor, tá legal? Então um grande abraço e até mais!